Já fiz a viagem Dei voltas à vida Encontrei tesouros Nas ilhas perdidas Já fui à terceira Veial e flores Piquei-me no pico Perdi-me de amores Larguei para São Jorge Ao romper do dia Em busca da ameijoa E do queijo da ilha E o vento levou-me À terra formosa Pequena no mundo Mas tão graciosa Dormi orlento Na ilha do curvo Cantei com poetas A alma do povo Levei meu barquinho A Santa Maria E em fila do porto Encontrei o que eu queria Sobrou maragem Larguei meu batel Destino traçado Olá, São Miguel E o vento levou-me de ameijoa E o vento levou-me de ameijoa Já fiz a viagem Dei voltas à vida Encontrei tesouros Nas ilhas perdidas Sobrou maragem Larguei meu batel Destino traçado Olá, São Miguel E o vento levou-me de ameijoa Ex-merço E o vento levou-me de ameijoa Rê-ma, rê-ma, rê-ma-dô